Ele pode vir buscar, tem quatro tabletas, vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Perseguição em rodovia, o cagaço que você passa de frente com um caminhão, com um ônibus, com o Diabo A4, e o cara vai, a hora que pega, o cara vem e não tem habilitação, rapaz. Aí dá ódio. O que nem nós pegamos, eu falei, eu acho que já até contei aqui, fizemos uma perseguição de Perobal até Moreira Salles. Dá 65 quilômetros, olha, 65 quilômetros perseguindo. Um Vectra, demos sinal de parada, o cara ameaçou e vazou. E nós com a Senik. Com a Senik. Era a viatura, a Senik? É. E pau, 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 pau. Teve um lugar que acaba a rodovia e cruza a outra. Nós só chamamos o cara porque tinha escorrido uma água de uma mina d'água e mostrou o rastinho que ele virou pra cá. Nós estávamos pensando até em virar pra cá. Aí o Paulo, pelo sargento, acho que foi aos rastos, aí pomo. Aí chegamos numa curva, entrando em Moreira Salles, enfiamos a viatura na cana. O Paulo enfiando e eu gritando. Depois eles me falando, né? O senhor gritava, para, para, é meu instinto de sobrevivência. Mas estava sem controle, e o Josias, o Josias usa um opinho e ele atrai no banco de trás, assim ó. E o Paulo, aí parou a viatura desanimado, perdemos o Vectra, né? Aí saímos na pista, tudo triste e tal, vi uma fumacinha, 50 metros na frente, fui lá, o Vectra capotado, cheio de maconha. Aí eu falei, graças a Deus e tal, beleza, né? Dali tocou um telefone no meio do mato, fui lá, um gordão de uns 160 quilos. Ele jogou o celular quando começou a tocar, mas jogou pro nosso lado. Piorou ainda, aí pegamos ele. Quase que chamou o bolígio. Pegamos o gordão, o gordão falou, não, eu tô com fulano e tal. O cara correu, eu não aguento correr, deitei aqui, né? Aí, levamos o gordão pra delegacia, ele com uma luxação no tornozelo. Isso aí é um barato aqui, mano, daqui a pouco você vai falar que não é gordofóbico, mas o gordão sempre é preso. Sempre é preso, sempre é preso. Por exemplo, o gordão que fica com a polícia ganhar, né? Pra ser preso, mano. Nós chamamos o cabeiro, o colete cervical não servia nele, não entrava no pescoço dele. O cabra era sarado. Aí, levamos o cara, o médico ainda segurou ele lá umas duas horas, e deu uma luxação na perna dele, no tornozelo dele. Aí, o pessoal da P2 da cidade ficou sabendo da ocorrência, foi lá no local do acidente. Nós já tínhamos tirado carro, droga, tudo. Pegou um cara lá, o cara falou, não, eu sou de um sítio aqui. Pegaram, levaram o cara no sítio, ninguém conheceu, o cara confessou. Ele tá dirigindo o VEC. P2 pegou o segundo. Ah, pegou o outro. Pegou. Aí, nós pegamos o gordão na hora e tal, e pegou o outro. Aí, depois na viagem, o... Vocês têm apelido aí? O Maguelinho... O apelido dele é Jumbo. Aí, levou... Puxou, puxou. Não é apelido nem Jumbo, não, pai. Vai achar um Jumbo aí, cheio de bronca. Aí, vai falar que... Ficou bravo, gordão. Aí, levamos dois, vamos lá em casa. Que carro, tudo regaçado. E o cara, o Maguelinho, que era de... Depois, fomos levar na Polícia Federal, porque apresentamos em Goerê. Você vê o trabalho que dá. Foi Moreira Salles, viemos em Goerê, apresentamos. O cara falou que pegou no Paraguai, e a delegada de Goerê refugou. Falou, crime de tráfico internacional, Polícia Federal. Polícia Federal. Maringá. Chegamos lá, já no fim das nossas portas. Aí, chegamos lá, o cara tem direito a uma ligação lá, veio um patrão dele, trabalha numa fábrica lá, falou, esse moleque trabalhador. Aí, ficou o patrão e o moleque chorando. Falei, vai fazer caca, vai buscar porra de maconha. Acabou com o carro, cana, e o gordão rateando. E o Jumbo... E o Jumbo... E o Jumbo... O Jumbo... O Jumbo... O Jumbo pegou pra facilitar o trabalho. E nós, com a viatura tudo lascada, aí, o capitão da companhia chegou e falou assim, é, tem que fazer um inquérito técnico. Eu falei, capitão, o Paulo é meu motorista, cara da minha confiança, vai fazer inquérito técnico, vai ficar sem poder dirigir, vai desmontar a minha equipe, vou resolver isso aí. Arrumou a Senec. Vamos arrumar a Senec. Erradou tudo ela, de cana e buraco, nada. Nem a Cinderela. Nem a... Pegamos uma vez, na verdade, foi outra equipe que pegou, e eu fui chamado pra ir lá. O cara... A Cinderela. O cara abandonou um carro cheio de maconha. Fugiu da polícia, perseguição, aí abandonou. Aí, dali a pouco, uma equipe de polícia da cidade falou, tem um cara aqui no lanche, aqui na cidade, entrando na cidade e tá descalço. Aí, nós... Eu imaginei que era isso aí. Tá descalço, aí nós pegamos ele. Aí, levou pra companhia e falou, esse carro cheio de maconha é seu? Não, nunca vi. A carruagem de abóbora. Cadê seu sapato? Eu fui assaltado, aí dentro do carro tinha um sapato. Dá um pezinho aqui. Aí, ele envergava o pé, entortava pra não caber. Falei, rapaz, veja esse sapato. Aí, ele saiu... Mas não é meu. Falei, imagina. Vai pro teu abóbora. Serviu certinho o sapato dele. A gente tava dirigindo sem sapato e fugiu sem sapato. Mas aí, o Cinderela, ó. O Cinderela. Tomou no cu. Fala aí, Nath. E aí, o velho pra rua é ideia. Esse é embaçado, hein, mano. Dá morar, mano. Cinderela é... É, o sapato serve certo. O cara, rapaz, você acha que o cara vai aparecer na cidade de descalço. Você pega um carro de maconha, abandonado, tem um par de sapato dentro. Aí, você vai ter que fazer o quê? Vamos vestir essa porra aqui, mas certinho no pé. E o cara envergava o pé, entortava, não serve. Como que não serve, rapaz? Tonta esse pé, relaxa. Vou te ajudar. É, mas relaxa que serve essa porra. Aí, eu lembro que a mulher da Cinderela, ela tinha um pé desse tamanho. Ela envergava, né, vai gaber o sapatinho de cristal, né? As irmãs dela, né? As irmãs dela, né? Eu falei, então... É, ele mesmo. Falei, ah, vai, eu tenho experiência de vida, mas não vem por cima de mim, não. Aí, tomou no cu. Ele subiu resignado. Muito bom. São Paulo, você sabe que na minha pré-campanha, eu fui na Crecolândia. Eu fui, porque é a 50 metros. Até o pessoal tem um... A guarda municipal lá falou, ó, sargento, não é bom chegar muito perto, porque eles tacam pé. Eles tacam, você vê que tá filmando. O senhor tá filmando e tal. Eu falei, não, vou ficar de boa aqui. Aí, vi aquele povo passando. Ali é o verdadeiro The Walking Dead, né? Parece o The Walking Dead mesmo, ali. Ali é onde que você tem que mostrar pras pessoas, principalmente aqueles que têm autoridade de mudar as coisas, pra eles verem o que é a realidade da droga. O que é ser permissivo com a droga? Doença... Vou falar pra você, eu, particularmente, sargento Faúra, eu não vejo como doença. Eu não vejo como doença. Eu vejo como ser vergonhice, ela pode se transformar numa doença de... É a mesma coisa de você... Um exemplo, você ter o costume de andar com a corda apertada no pescoço, uma hora ela vai te causar problema. Agora você vai se corregar. O que que é? Então, a droga, tirando aqueles casos em que, muitas vezes, a criança é induzida, sem saber e se vestia... Criança mesmo que nasce lá na... Agora, o vagabundo, o cara, um marmanjo, com 16, 17, 18 anos, criado e educado, orientado, e vai pra rua consumir droga, isso é um trouxa. Isso é um vagabundo, isso tem que entrar na madeira. Isso é um otário, isso aí é um otário. E é aquela que o Nantes falou, né? O cara, porra, tem tudo pra ser bom sujeito na vida, mas gosta de ser o espertão, o malandrão. E aí, nessa, ele entra pro crime, pro prédio de drogas. É as modinhas que tem hoje em dia. O cara vai... Eu já falei outra vez o quê? Essa porra desse fluxo aí, dos bailes funk, os caras... Ah, meu, o funk é cultura brasileira, isso é... Meu, pra mim, o funk é cultura... É uma ferramenta de coapitar usuários de droga. Porque isso aí eu vi na prática, abordando... Abordei um moleque na rua, moleque trabalhador, moleque tudo sujo, de tinta, de massa. Moleque trabalha mesmo, pedreiro, pintor. E aí, peguei ele no dia e tal, achei uns dois pinos vazios no carro dele, e falei, meu, você tava usando droga? Não, eu tava, eu sou usuário. Falei, faz quanto tempo? Falei, faz um ano que eu tô usando droga. Eu falei, para com essa porra aí, você é trabalhador, cara. Você é um cara decente. Aí ele falou assim, eu não consigo. Aí você viu o desespero nele. Esse cara não conseguia mesmo. Falei, mas como que você começou a usar droga? Ele falou, eu fui no fluxo, no caso do Jaqueline, que é um bairro lá. Eu fui no fluxo, aí experimentei, desde esse dia pra cá eu não consegui mais largar. Aí esse cara, eu falei, quanto você consome de droga por dia? Ele falou, ah, é média dois a três pinos. Falei, quanto você ganha por dia? Ganha cinquenta reais por dia. Aí você vê que esse cara é o cliente perfeito pro traficante. E quanto custa dois, três pinos? É, velho, é a média de dez reais cada pino. Então, ou seja, a metade do salário dele vai pro traficante todo mês. Esse é o cara cliente perfeito, porque os caras levaram ele lá, conseguiram oferecer a droga pra ele lá, ele se viciou e esse é o cara que ele trabalha ainda pra manter o vício. Então, ele tá ali, ó, fielmente, todo dia pagando. Esse cara é o cara perfeito pro traficante. É o cabeça fraca. É o moleque que, infelizmente, dificilmente ele vai sair. E provavelmente ele vai parar lá na Cracolândia, pedindo esbola, roubando os outros. É, a hora que ele... Pra sustentar o vício dele. Porque depois, se ele perde o emprego, não tem mais os cinquenta, mas ele não consegue ficar sem os trintão pra comprar. Exatamente. O grande problema é que chega um ponto, eu penso comigo, sem qualquer conhecimento científico, eu penso comigo que chega um ponto que o viciado, ele chega a um tal grau de vício, de necessidade, que ele, por si só, ele acha justificável aquela ação de curto e roubo, ou de vender um pouco pra usar, ele como se fosse nós com fome. Exato. Num local de fome que precisasse portar um prato de comida. Sobrevivência. É, sobrevivência. Ele acha que justifica. Aí você pega o cara com furto e tá só viciado, senhor. Pega com roubo sobre tá. A partir do momento que você tá cometendo esse tipo das costas de alguém, tá saindo. Sim. Lojas arrombadas. Lojas arrombadas, leva-se o patrimônio do cara. Por favor, o cara vai... Noiado, andando de noite. O noi vai roubar um celular e enfia a faca no pescoço. Antigamente, Glauber, antigamente, eu não sei se existe hoje ou não existe, sinceramente, mas antigamente, sabe como é que nós fazíamos? O delegado orientou eu uma vez, eu estava na rua em Maringá. Sabe qual a lei que nós enquadrava esses vagabundos? Não os noi, né? Não tinha esse tipo de cara. Vadiagem, né? Vadiagem. Vadiagem. Vadiagem o cara só sai da cadeia com a carta de serviço de alguma empresa, rapaz. Isso aí é... Fragante. Vadiagem. Não ter meios próprios pro seu sustento. Tem... É rico? Tem casa alugada? Tá em desnudo, mas é previsto, cara. Como é que sobrevive? É previsto, né? Vadiagem. Não, mas ainda tem isso, não. Já é descansado. Não tem, não usam mais. Aquelas leis que hoje você vê como um absurdo. Mas era uma beleza, cara. Eu peguei um cara uma vez na... Tinha um inferninho lá, um barzinho chamado inferninho. Eu peguei esse cara, umas cinco, seis vezes naquele inferninho, infernizando, diga-se de passagem, né, próprio? Era o próprio capiroto, miserável. Umas duas, três vezes eu deixei ele uns 30 quilômetros de distância na rodovia. No outro dia ele estava lá, ah, sargento, estava lá. E um dia ele falou pra mim, ah, sargento, eu... Eu, quando era moleque, fui jogado numa lata de lixo. Eu falei, até hoje não acharam vocês. Não é possível. Aí meti uma vadiagem no cu dele. Sossegou uns 15 quilômetros, viu? Parou aí. Aí peguei um cara também, olha que merda. O cara roubando, rapaz, um vagabundo que veio de Londrina pra fazer merda em Maringá, roubando um andarilho. O cara roubando um andarilho. Roubando, socou o andarilho, tomou até que são do andarilho. O cara roubando, o andarilho... Eu peguei o cara, eu peguei o cara, e o andarilho vazou, porque nós barbudo, P2, o andarilho falou, vai acabar de me matar, né? Não sabia que era político. É o resto da quadrilha. Aí eu peguei o P.O., peguei um delegado fudido, rapaz. O delegado hoje é deputado estadual, Jacovoz. Jacovoz meteu o fragante nele por roubo. Boa. Dali uns 15 dias, o delegado me chamou lá na delegacia, eu tava fazendo um fragante, falou, por favor, vem ver uma coisa, mostrou a decisão do Ministério Público. Deixo de efetuar a denúncia e requer imediata liberdade pelo roubo de R$10, porque R$10 é insignificante para o direito. E o andarilho era a marmita dele. Exatamente. A marmita dele. Mas ainda assim, ficou uns 10 dias preso, o vagabundo. Aí depois, sumiu do inferninho, acho que foi pra outras paragens, porque eu infernizava ele mesmo. Uma vez eu fui abordar, tinha um cadeirante, cara, vendia droga, bordei ele umas 3, 4 vezes. Um dia esse cadeirante já estava com o rabo cheio de droga e começou a gritar, Deus existe pra ser temido, não vocês, seus vagabundos, seus pilantras e não sei o que. Não sei o que. Um ódio daquele cadeirante. Falei, eu não vou fazer nada com esse cadeirante, né? Mas daí ele entrou dentro do boteco, começou a falar a mesma merda pro dono do boteco. O dono do boteco falou, sargento, dá licença, fechou as portas na minha cara. Só ouvi, ai, ai, vai, ai, ai, ai. Deu um cacete negro lá dentro, veio, eu não bato, mas também não bato. Não, mas não botei. Ninguém gritou socorro, né? Não, ninguém me gritou socorro. Você só escutou, né? Falei, deve ser sexo. Razei dali, vai tomar no cu desse cara. Eu cheguei no aeroporto, era 23h30, com fome, tem um lanche lá que é 24 horas. Fui lá comer um lanche com os anéis, tinha um rapaz, falou assim, não paga um lanche pra nós e tal, a gente já não gosta de dar o dinheiro porque sabe que é pro craque. Não, eu pago um lanche, claro. Paguei o lanche, o cara falou, não, eu vou levar. Levar, não, é? A mulher do lanche falou pra mim, ó, senhor, paga lanche pra ele, ele vende lá no terminal. Paga 25 reais, ele vende por 10 e puma uma pedra. Incrível, incrível. Cheguei lá um dia também, tava chegando no McDonald's com a minha família, veio um cara puxando uma mala. O cara com uma mala puxando, ô, meu amigo, tô chegando de Londrina, não tenho onde posar, não sei o quê, tô precisando de ajuda e veio tá aqui. No outro dia deu certo, falei, vamos comer um lanche de novo lá. Cheguei lá, o cara vem rastando na mala. Tô chegando de Londrina, falei, só, meu amigo. E amanhã, se eu chegar no Londrina amanhã, eu vou te cobrir na bicuda. Você não vem, não. Então, o craque hoje é uma desgraça. Mas fora isso, outros crimes e crimes de grande potencial ofensivo, a justiça passando a mão na cabeça do Brasil. Parece que tem um prazer de dizer que achou uma brecha no serviço policial e que vai soltar o vagabundo. E vagabundo condenado, e eles zeram o processo. O cara fica, vira um lula na vida. E se só tivesse um lula na vida. Sem nada, sem máculas. Eu tava em casa, eu tenho uma amiga minha lá em Maringá, uma mensagem com a família dela, com a avó dela, todo mundo. Ela me mandou mensagem, eu tava em casa, era umas 19 horas, 20 horas. Ela falou assim, olha, tem um cara aqui na frente de casa, em atitude suspeita. Ela tinha acabado de perder um filho assassinado. Ele tá num abismo parado do outro lado da rua e olhando fixamente pra nós. Tá aí eu e a avó na área, eu tô deitado, a tomada fica embaixo na parede, carregador curto, ela fica deitada pra poder ver, carregando e olhando mensagem. Peguei e falei, tô indo aí. Peguei minha caminhonete e parti. Parti, dá uns 5 minutos. Virei na rua dela, virei em cima da bici, freiei, puxei freio de mão e disse, polícia, polícia, polícia. O cara virou de costa pra mim, aqui ó, mexendo e mexendo e eu falei, polícia, polícia. Puta, mas eu atiro ou não atiro? E o cara virado de costa e eu falei, tá sacando, né? E tal, tá, tá, até que tá conseguindo dominar o cara e tal. E tal, o cara, não, não tô fazendo nada, não, pelo amor de Deus. Tal, polícia e tal. Aí geral no cara, não tinha nada. Aí chamei a viatura, né, daquele escandalado, demorou um pouco a viatura, veio, expliquei e o cara falou, não, eu deixei uma amiga minha que trabalha comigo no posto e tal, e tava conversando com a minha família e tal, no zap, na e tal. Aí eu, beleza, aí o polícia falou, e daí, sargento? Eu falei, libera essa merda, identificou, libera. Liberei o cara. Passaram 15 minutos, caiu minha ficha. O cara tava com o pinto pra fora e se masturbando a menina. O cara virou pra esconder. Enquanto o cara não conseguiu esconder, não se enxergou. Aí eu falei, cacete. E agora eu tô esperto, porque... Falei, se eu pego, parece várias vítimas, porque esses caras são... São com o mazes desse tipo de crime. É parar e fazer... E apareceu um lá, esses tempos, fez com crianças. As crianças brincando, ele tirava e se masturbava. Aí ele foi pra delegacia, como não tava em fragante, pegaram ele fora do fragante, foi ouvido e liberado. Uns motoboys pegou ele, deu um cacete. Eu ainda falei numa live, ó, os motoboys tão agrada de cerveja. Apareceram lá, aí tem um comércio do lado do meu institutório, falou, não, não, sargento, agrada e por nossa conta. Pagou agrada de cerveja pros motoboys que deu os pescoço. Eu falei até... Então, esse tipo de criminoso, ele não tem conserto. Não tem. Não tem conserto. E você vê, me engabelou. Não, eu... E o vagabundo é lindo. O que esse cara virou? Eu fiquei pensando uns 40 minutos. Aí, falei, como é que você tava? Pô, não, tava deitado. Ele tava deitado na área de shorts e vendo o celular. Falei, o cara tá te olhando na sua bunda aí. E tava... Caralho. Falei, que desgaste, rapaz. Ô, Nãe, numa dessas aí, tomava, né? Porque o policial acha que ele tava... Mas eu não atirei no cara porque o canto dele foi forte. É, eu vou falar. Esse cara... Mas eu tava enquadrado com a 9. Eu falei, é eu ver se ele pegasse uma carteira que depois ele morria. Eu nunca... Sabe aquele estresse máximo? O dedo já fazendo o movimento dele. Já tava no... Tinha tudo pra entrar numa legislação, uma defesa putativa ali. Por quê? Já tinha a situação, a prévia comunicação aí. O pessoal falou, o cara tá aqui faz tempo olhando. Aí, de repente, você chega. Você tá enquadrando, enfiando a arma na cara do cara. O cara vai enfiar a mão na cintura ainda. O poda é que nessas horas... Nessas horas não tem uma câmera pra te ajudar. Não tem. Nessa hora não aparece. Nessa não tem. Essa aí não tem ninguém filmando. Mostrar uma câmera que o juiz entender que não realmente você tinha que tirar. Porque o cara tava fazendo... O cara, rapaz... Foi uns 5 minutos de labuta. O cara enfiando a mão, o cara tava guardando a gema. O que devia estar envergado, tava difícil de guardar. Ele teve que esperar mulangar. Quara, filha da puta, rapaz. Caralho que pica, meu irmão. Nasceu de novo. Que pica, realmente. A 9 milímetros já fazendo... Já fazendo o movimento de... Só tava esperando. Já pra dar uma brasa nele, já. Paulzão, era 32 ou 45? Pistola? A 9 milímetros. Do cara devia ser 0,50. Não entrava no diabo da calma, sabe? Filha de uma puta. É que foda, né? A minha era 9. O cara ia... O rapaz... Ia rasgar ele na 9, Paulzão. Ô, Nantes. O parrou falando que o cara, meu irmão, mexendo, puxando. Ainda bem que ele não puxou também. O cara tava guardando a pistola. Ele não tava guardando, cara. Ele puxa pra tu, parrou. Até a minha. Tira na cabeça. Chamar no cu, cara. Cada situação tem que envolver. É, irmão. É estar rindo. Eu sou embasado. Como é que é? Seria cômico se não fosse trágico. Sim. Mas tu vê o nível que chegou. Mas aí... Aí é o que eu falo. Falei da ocorrência ali. Depois você é julgado por um cara no ar-condicionado. Sim. Sem desmerecer. Mas a tensão que eu passei ali... Aí você vai ver muito, esse cara não vai ter histórico. Eu tenho nove netos, cara, que dependem de mim. Sim. Eu, pensando ali, esse cara vai me virar e me matar. E eu com a pistola na mão e eu não vou matar ele antes. Mas, ao mesmo tempo, eu pensando, eu sou deputado. Qualquer coisa que eu fizer aqui, deputado bolsonarista mata... Ele ia virar o santo do mundo. Ia mesmo. Você entendeu? Infelizmente, é isso aí. Se tivesse alguma vítima, talvez pensasse, não, deixa que esse deputado se foda pra lá. Não vou denunciar, não. Se foda pra lá. Eu, agora, eu falo pra você, porque no mundo, por isso que eu falo pra você, nós só temos uma oportunidade no momento. Se eu tivesse a oportunidade de voltar naquela abordagem, eu ia sapecar o bala nele. Eu ia morrer com pingola duro. Não, e pior de tudo, né, Nath? E a réis furtiva ia sumir, né? Ia sumir. E ia acabar o flagrante, né, meu irmão? Como é que o flagrante já... Aí eu tava fudido. Aí, caralho, já passou por isso, né? E ia ter que... Olha só, o Farruzão tem uma história que eu tô lembrando, do primeiro podcast dele aqui, que ele foi revistar o cara lá e ele pensando que era droga. Na verdade, era o... Fala que a polícia aí, cara que morre em confronto, fala que a polícia implantou a arma, né? Eu ia ter que implantar um salame ali, só se for o caso, cara. Pra gente ficar. Porra, 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 porra. Não, essa da maconha foi camorão. O cara com volume aqui, do lado do bolso aqui, ó. Perda da coxa aqui. Tira aí, meu. Eu apertei e falei, bucha de maconha. Falei, o que que é isso? É meu bingolim, senhor. Ah, fila de uma puta, teu bingolim grande assim lá. Entrou na madeira. Tomar no cu dele, rapaz. Esse Maringá, tinha um comércio lá, um mercadinho. O cara chamou, tinha duas pessoas suspeitas lá na frente. E nós estávamos com uma viatura do reservado e estava a 100 metros, numa costelaria, ia jantar. Falei, vamos ali. Chegamos ali, estavam os dois caras e enquadramos. Aí chegou uma viatura da PM caracterizada. Uma policial feminina pegou e fez uma busca no cara. Mas aquela busca, até por ela ser mulher. Aí quando terminou que eu cheguei com o Montagna, que é um parceiro meu experiente. Vai outra, 38 enfiado aqui no saco. Enfiado no saco. Aí até hoje ela vê eu, ela fala, sargento, eu fico com vergonha. Até falei, não, isso faz parte. Faz parte, tenho certeza que nunca mais aconteceu. Que é natural, é uma coisa que pode custar a vida, mas faz parte. Eu já fui engabelado no passado. Até contei essa história do cara agora que acabou, que me engabelou. Mas teve uma situação também de droga na estrada, que eu peguei um cara, o cara contou três histórias para mim, diferentes. E eu liguei para o pessoal do reservado para seguir ele, que ele falou que ia em Maringá visitar um filho. O pessoal do reservado esperou, ele abasteceu, saiu de Maringá, peguei. Geral e tal. Três vezes ele engabelou. Aí, depois que ele foi embora, aí eu falei, caralho. Caiu a ficha. O tanque estava recheado de droga. O tanque, o único lugar que eu não vi, estava recheado. Depois nós pegamos três, quatro na sequência com droga no tanque. Eu falei, aquele cara. Sabe o que ele falou para mim? Abordei ele, perto do doutor Camargo, ele falou que ia para Maringá visitar um filho. Pequeno, que era de uma ex-mulher. Depois ele abasteceu, falou, não, vou falar a verdade, senhor. Estou indo visitar meu irmão em Londrina, que tem deficiência e tal. Ué, por que você vai falar que vai visitar um filho e depois vai desmentir e falar que vai visitar um irmão? E eu, mas eu dei geral de ponta cabeça naquele carro dele, não achei nada. Eu falei, ainda pensei, falei, se ele está batendo alguma coisa também, já foi, né? Mas não, depois que eu estava no tanque, estava recheado, perdi. E o cara abastece mais vezes, que ele reduz o espaço do tanque. Exatamente, e ele parou para abastecer no posto lá em Maringá, justamente porque quando o tanque... Ou ele era jogado a droga dentro com aqueles balões plásticos, né? Ou ele é compartimentado, o cara faz uma divisória nele, daí metade... Então, quer dizer, o cara que pode ter uma autonomia, por exemplo, de 400 quilômetros, ele passa a ter uma autonomia de 200. Ele tem que abastecer mais vezes, é uma das coisas que o polício tem que prestar atenção. Pegava várias vezes o cara lá, entrou no Paraguai? Não. Não entrou no Paraguai? Não. Aí, a da geral, achava ticket de estacionamento dentro do Paraguai. Já começou... Acabou, já está mentindo. O cara está refugando que entrou no Paraguai. Alguma coisa tem. Pode ter certeza que boa coisa não foi fazer lá. Aí, é só procurar que acha. Então, você vai ganhando experiência. Quando você chega no topo... Quando você chega no topo da experiência... Acabou o seu tempo. Quando você chegou no topo da experiência, vê uma ordem da distância superior e fala assim, ó, sua experiência não vale nada. Você não pode abordar mais sob fundada suspeita. Exatamente. Aí, por derrubar, peraí. Exatamente. Tudo que eu vivi, tudo que eu sei, o jeito do cara olhar, o jeito do cara andar, não, não vale mais nada. Não, e o STF estava julgando um fato agora. Agora, o STF estava julgando uma ocorrência, um fato, que envolve uma pessoa de cor negra. Sim. Aí, ele estava julgando para ver sobre esse tal de racismo estrutural. Falei assim, gente, eu, particularmente, dentro da minha carreira, eu sempre fui seletivo com o tipo de abordagem pelo fato do cara me chamar a atenção do meu tino policial independente de qualquer outra situação. Aí, tem que falar, ah, o rico não é abordado. É homem, até mulher. Eu cansei de abordar Mercedes na rodovia, encosta ali. Até eu abordava um cabra com um carro bom, abordei umas três, quatro vezes. O cara, eu sou cônsul no Paraguai. Um dia, ele brigou comigo, eu sou cônsul no Paraguai. Você todo dia me aborda. Eu falei, pus todo dia eu soltar nessa porra dessa rodovia duas horas da manhã. E eu falei, cônsul, para mim, é marca de geladeira. Fora isso, vai ser abordado. Aí, eu vou denunciar na embaixada. Eu falei, você vai denunciar na puta que pariu. Eu estou com 34 anos de serviço, estou cagando e andando para a embaixada. Mas você acha que eu estou com a embaixada? Muita coisa. Tu é cônsul, não paga agora. É, agora está cerrado. E eu sou o sargento Faúr. Então, você entendeu? Então, vai levando. Paruzão, tu viveu o melhor momento que poderia ter vivido, né? Que é esse momento aí que podia fazer isso, né? Hoje já não pode. O polícia de hoje, infelizmente, está num momento errado. Eu peguei uma mulher vendendo droga lá em Maringá. Antes, na verdade, era uma família. Família dos traficantes. Uma equipe da P2 prendeu o dono da casa. Aí, eu nem fiquei sabendo. Depois que eu fiquei sabendo. Aí, eu fui pegar... Eu estava passando num bairro de manhã. Um cara descendo numa casa, numa escada. Um cara descendo numa escada. Vai, vape nele. Ladrão, fazendo furto. Nove horas da manhã. Pegamos o cara. O cara falou pra mim. Eu dou uma boca boa pra vocês. Você me dá uma força. Falei, cadê a boca? Levou. Era essa casa que o cara tinha sido preso. Eles vendiam marmita. Faziam marmita e vendiam. Como se fosse um restaurante. Mas era uma casa. Até fiquei com nós. Um menininho de onze anos com o uniforme. Estava pra ir pra escola. Chegamos na hora. Meio dia e pouco. Aí, tinha... Três mulheres. A dona da casa e duas filhas. Uma espetacularmente linda. Eu vou te falando linda porque depois eu vou te contar o porquê. Aí, quando eu cheguei, a menina, a traficantezinha, escorou a porta. Ela era a portinha. Escorou a porta, querendo fechar, fechar. E eu... Era a mãe do molequinho. Aí, eu empurrei. Quando ela viu que eu não ia aguentar comigo, ela soltou a porta. Eu entrei com tudo. Ela saiu correndo, eu correndo atrás. Cena bizarra. Aí, ela jogou no quintal do vizinho. Eu circuitei. Estava dominando todo mundo. Fui lá tranquilamente, peguei uma bolsinha, cheia de caca e cocaína. Aí, tranca pra todo mundo. Aí, a bonitona, uns 25 anos. Sargento, eu faço o que o senhor quiser. Me libera. E tá me seduzindo. Me seduzindo. Olha lá. Aí, eu falei... Tá que os pariu. Cana. Todo mundo em cana. Aí, fomos dar geral na casa. Nós filhamos no capeta. Pra poder... Achamos mil reais. O capeta vem de todas as formas. É bem com o guia. Bem... O capeta vem de todos os jeitos. Aí, achamos mil reais dentro de um bolso de uma jaqueta na casa. Beleza, né? Achamos a droga, denúncia, tudo em mil reais. Chegou lá na sala do delegado. Sabe o que a mulher falou pra mim? Esse dinheiro não é meu, o Faúl, que colocou. Olha lá. Falei pro delegado. É verdade. Não tem como devolver pra mim. Tá sobrando. A mulher falou... Não, eu saio todo dia de manhã de casa com cinco mil pra colocar... É pra colocar na nossa corrente. Aí, tá. Aí, falando da bonitona, pelo seguinte, ela foi presa, né? Aí, passado uns tempos... Falaram pra mim. Ela tá na penitenciária em Curitiba, em tratamento terminal de AIDS. Puta que pariu. Aí, ó. Aí, ó. Aí, eu falei... Sorte Bramento, duplo, hein, Sargentão. Sorte Bramento é um cara probo, honesto. É, exatamente, hein, meu. E aí... E vou falar mais uma. O juiz da vara criminal, encontrei esses dias no voo comigo. Mas fiquei contente de ver ele, ele ficou contente de me ver, juiz criminal, que pegou o caso. Sabe o que ele falou pra mim? Um sargento. Tava meio em dúvida de condenar ou não, porque eles negaram. Pato, apesar de toda a materialidade, eles negaram, 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 disse que não vende droga. Eu tava na dúvida. Aí, a Globo, local, foi fazer uma matéria no presídio feminino sobre as mulheres presas. Entrevistaram a mulher, a dona da casa. Aí, falou, a senhora tá presa por tráfico. Vendi mesmo, vendi, não me arrependo. Pra sustentar minhas filhas, meus filhos. O juiz assistiu. Tentava na dúvida. Acabou a dúvida na hora. A boca dela que vendeu, falei, tá vendo, doutor? A minha palavra, só ela falaram numa entrevista. Ela quebrou o cuzão. Quebrou o cuzão falando na entrevista que era dela, que ela vendeu mesmo pra sustentar as crianças. Monza 2.0. Anda muito bem no estado. Bom de canela. Então, os caras gostavam de usar Monza. Depois passou pro Vecta. Hoje em dia usa carro mais... E é grandão, né? Tem que ter um mineirinho de Minas, vindo do Paraguai, com um carro gordão em frente ao posto da polícia rodoviária. E eu e o Valdecir, o Cabo Valdecir. Cabo é bom de serviço também. Aí, olha, olha, olha. Vamos colocar na rampa. Nós tínhamos uma rampa ali. Igual essa de você olhar debaixo do carro, mecânico, né? Aí, olha, o Valdecir manobrando o carro pra colocar na rampa. O mineirinho falou, ai, não vai me dizer que colocaram maconha nesse tanque. Eu falei, você não viu? Não sei. Aí tava compartimentado. Se caro aguentou, meu. Tava compartimentado. Ele... Metadinha. Metadinha. Ele fez com dura epóxi. Dura epóxi. Dura epóxi, uma lata e tal. Aí fechou metade combustível, metade maconha. Aí rasgamos o carro dele, tudo. O Valdecir deu uma machadada no teto do carro pra ver se tinha droga. Pra ver se tinha droga, né? Pra ver se tinha droga. Pra ver se tinha droga. Aí, passado uns tempos... Passado uns tempos, ele... Eu digitei meu nome nas redes sociais, aí achei processo, meu nome. Aí fui ver ele respondendo, ele com recurso. Instâncias superiores e a sentença confirmando, o juiz confirmando a sentença. Que o depoimento dos policiais foram concisos, bateram entre si, não houve divergências, que é a materialidade, a grande quantidade de droga. Aí ele fugiu da cadeia do Paraná. Mas foi igual aquele cachorro quando escapa de casa. Eu avisamos a polícia de Minas, esperou na frente da casa dele, de manhã ele tá entrando. Falou, pô, pô, tá vindo do Paraná, mas já voltou pra onde você não devia ter saído. Foi bom que ele passou a puxar a cadeia lá perto da família, pelo menos. É a essência da polícia. É a essência do patrulhamento. É a essência do patrulhamento. Exato. Como é que o patrulheiro fica sem poder abordar? Não tem como. É a essência do patrulhamento. A abordagem. Quanto mais você aborda, mais você aguça o tirocínio e mais você vai pegar as ocorrências. Exatamente. É onde vem a experiência. A experiência do policial vem através da abordagem. Porque se o policial não aborda... Como é que o cara vai jogar bola se ele não treina, se ele não chuta a bola? O chutar a bola do policial é abordado. Olha, hoje em dia você vê, né? Tudo é proibido. Você não pode olhar uma mensagem de zap. Não pode. De ordem judicial. Eu peguei dois caras num ônibus da espécie Maringá. Tinha nada. Geral, geral, geral. Deixa eu ver o zap. Ah, mas o senhor pode ver o zap? Antes de proibir isso aí, né? Olha o cara. Não, só, sargento. Abri o zap. Tinha um vídeo, um vídeo deles atravessando uma Amarok e um Siena. Uma Amarok e um Siena. Em cima da ponte Brasil-Paraguai. O cara filmou, filmou daqui pra lá, o painel da Amarok, um daqueles crucifixo, aquele rosado, pendurado no retrovisor, que devia ser do proprietário, e o Siena na frente. Ainda falando, ei, Nilzão, estamos atravessando. Aí, falei, ó, aqui, ó. Aí, confessar, não. Levou a caminhonete e despachou lá. Dois furtos de São Paulo. Levou pra lá. Já tinha passado. Aí, tava voltando. Aí, levamos pra delegacia e o escrivão falou, mas tem que ter um furto desses carros. Mas tem que puxar. Vai ter, ué? Eles furtaram? É, ou é, furtaram, ou é só a parte que leva. Alguém furtou. Essa Amarok e esse Siena saíram de São Paulo. E é furto. Eu disse, não tô criando. Tá aqui, ó. E o cara tá falando. Você tem que puxar os belos também. Tá vendo que é uma Amarok? Dá pra ver que é branca. Dá pra ver que tem um rosário. E tá vendo a cor do Siena? Se você puxar, você vê a placa do Siena, que pode ser até falsa. Pode ser dublezinho. Mas você vai ver, porque o vídeo é perfeito. E mostra a ponte, tudo o cara fez. Todos os elementos ali. Isso aí é a expressão de tirar leite de pedra, né, mano? Você vê que o polícia raiz, o polícia bom, mano, com esse perfil, ele pega lá um detalhezinho, uma mensaginha lá, que tá lá, um videozinho, e vai atrás, pulsa, pega daqui, puxa dali, e acaba chegando na ocorrência e prendendo o vagabundo. Que hoje em dia tá difícil. Quanto mais os caras vêm dificultando, como você falou, hoje você não pode abordar. Não pode vir a mensagem no zap. Não pode fazer mais nada. Até o cara que tem, não pode, como é que fala? Induzir o cara ao erro. Induzir o cara ao erro. Você não consegue trabalhar mais, infelizmente, e os que querem trabalhar não conseguem. Eu falo pra você, eu entendo a justiça, o benefício da dúvida, porque amanhã ou depois a gente, inclusive, pode ser beneficiado por uma situação de que você não fez e se acusar de fazer. Eu concordo. Mas a partir do momento... Implantar dúvida no que é certeza, os caras inquietados... Viatura, abordar minha caminhonete. Eu, deputado federal, tenho uma denúncia, abordou minha caminhonete. Se tá cheio de cocaína, pau no rabo, cana pra mim. Qualquer ideia, não tem. Não tem que alegar que impundada suspeita o juiz. É. Pau, agora, falar não, o deputado tá fazendo tal coisa, não tem materialidade nenhuma, e vai lá e põe. Eu concordo. Aí eu concordo também. O juiz tem que falar, não, vamos... Vamos ver. Não só pra mim, mas como também o catador de reciclagem, qualquer cidadão. Agora, você entrar na casa, a droga tá lá, o cara confessa, aí depois a defesa entra. Porque um negócio assim, técnico ali... Ah, olhou o zap, tá. Vamos dizer assim, olhou o zap do cara sem autorização. Tá, eu olhei o zap do cara sem autorização, mas olhando o zap do cara eu confirmei que ele tá fazendo o crime, tem a prova que é o vídeo e ele tá confessando. Tá, e daí? Vai me ferrar e vai... E ele tá livre, que nem um passarinho. Exatamente. E ele teve autorização de quem? A lei tá permitindo estar fazendo merda. Pra ele cometer crime. Pra ele cometer crime. Então, exatamente, o que eu fico revoltado é isso. Quem fez sem autorização primeiro? Então, não aquele negócio de que... Isso aí é o cachorro abanando o rabo, né? Aquela expressão antiga. Ah, porque eu acho que o cara é bandido. É diferente. É diferente. Eu peguei um cara dentro, peguei um cara na rodovia uma vez, que ele tava vindo do Paraguai com um extintor de incêndio, pequeno assim, e falou que comprou por 10 reais lá. Eu vou falar pro senhor, eu não achei nada naquele extintor, gastei tudo que tinha no meio da rodovia, mas aquele cara eu até hoje, depois eu liberei ele, mas até hoje eu não entendo o que um cara vai fazer no Paraguai e volta com um extintor de incêndio usado. Eu não entendo. E não tinha nenhum sinal, tanto que ele tava com pressão com tudo. Aí eu penso que a única coisa que pode acontecer é que ele tava com... foi tentar fazer alguma coisa e não deu, aproveitou e comprou um extintor lá, mas esse extintor ficou na minha mente. Porque uma vez eu peguei um ônibus, ele tinha um compressorzinho, sabe? Compressorzinho de arma. Ele é azul e amarelo. Azul e amarelo, compressorzinho. Mas peguei e entreguei na receita como contrabando, várias coisas dentro do ônibus. Entreguei na receita, o compressor é pesado, né? Sim. Entreguei várias muamba, tinha celulares, tinha tudo quanto é coisa. Umas cinco, seis malas. Entregamos na receita. Tinha um cara da receita que sempre tava lá de plantão recebendo as muamba lá. Assinava os nossos boletins. O cara foi fazer um curso em Foz do Iguaçu, sobre método de identificar e tal. Aí, no telão lá, o instrutor mostrando, mostrou um compressor igualzinho o nosso, cheio de droga. Ui, esse cara do jeito que ele saiu do curso lá, ele veio pra Maringá, levou pra abrir sete quilos de craque puro dentro do compressor. Passou debaixo do meu picodão, mas ficou, né? Mas o cara foi embora. Mas o cara foi identificado tudo, depois vai responder por trás. Mas você vê, tava dentro do compressor. E hoje em dia não passaria mais um compressor daquele batido, que eu ia fuçar ele até. Eu ia ver onde que tava a falha ali, mas eles fazem certinho, eles pintam, eles transportam produtos dentro de pneu. Eu peguei medicamento dentro de um pneu, rodando. Acabou com medicamento, estragou tudo. No eixo do... Como é que pode, cara? Eu já peguei droga no eixo do caminhão. Exatamente. Pode ter a parte da parada aí. Levei no borracheiro, abriu o pneu, tava tudo cheio de comprimido. Tudo estragado. Estragou. Tinha esses viagrinha do Paraguai, o citotec, que é abortivo. Sim. E tinha sibutramina, que é pra emagrecer. Que é totalmente... É tudo proibido esses remédios. Eu tinha um... Puta, eu esqueci o nome do remédio, cara. Eu sei que o nome dele é não sei o que forte. Mas eu vou lembrar ainda. Ele é pra reumatismo, só que ele é proibido em território nacional pela Anvisa. Ele é proibido. Aí, eu fui pesquisar no Google o que que eu tinha em mãos ali, pra fazer o encaminhamento. Aí tinha reumazim forte. Reumazim forte o nome do medicamento. Contrabandeado do Paraguai. Eu fui fazer... Ele é o Google. Ele é o Google. Eu fui pesquisar... O Google de bigóide. Eu fui pesquisar o medicamento no Google. Sabe o que que é? Era pra reumatismo. Forte. Artrite forte. Pessoas, depoimentos de pessoas no Google, sem o reumazim forte, não levanta da cama. De tanta dor na junta. Mas só que o grande problema do reumazim forte, ele acaba com o teu trato gástrico. Ele arregaça. Estômago, fode tudo. Ele é muito poderoso. Mas tem gente que não consegue sair da cama sem o reumazim forte. Que o tornozelo tá assim, ó. O dedo de gota, aqueles negócios. Só que o cara opta, né? Destrói, destrói. Por parar de sofrer de dor, ele fala que foda-se meu estômago. Pelo menos... Então o reumazim forte eu peguei. Então eu pegava o medicamento. Como eu falei pra vocês que o meu boletim sempre foi muito estruturado, muito bem feito. Eu pesquisava. Não simplesmente chegar na delegacia, trouxe esses remédios. Não, entre parênteses, pra que que servia, se era proibido. E vou falar pra vocês. Você sabe a legislação de drogas? Sabe quantos anos ela dá de cadeia? De 5 a 15. Sabe quanto que dá o medicamento? De 10 a 15. Que é a paula da marca. É pior. Você vê que o legislador, ele se preocupou tanto, que ele colocou de 5 a 15 na droga, de 10 a 15 no medicamento. Citotec, abortivo, entre outros. Mas também são medicamentos que, de fato, se não for controlado, não tiver uma responsabilidade, faz um estrago danado. Então o fã da droga, né? Então, às vezes, até pior. Lidar com a corrupção dentro da polícia, se um dia eu encontrar. Vamos lá. Night, manda. Primeiro. Irmão, ele fala se ele deparar com... Perfeito, perfeito. Se ele for... É que tem essa pergunta aí só pra entender certinho. Ele tá querendo dizer se ele trabalhar com alguém que possa ter tendência de corrupção ou se alguém vir e subornar ele na... Faz o seguinte. Eu respondo as duas. Vamos lá. Se alguém tentar te subornar durante o serviço, faz igual o mestre Farrou aqui que tava falando, é a mesma pegada. Aqui não muda nada. Eu sempre atuo ele nessa maneira também. Tenta dar ciência. Dê ciência para os seus comandantes que a pessoa tá te oferecendo e induz ele ao erro. Fala que aceitou, meu. Exatamente. E pouca ideia. Quando ele vir trazer o dinheiro ou quando tiver a caminho, grampo nele e pouca ideia. E agora, se você, por ventura, deparar durante o serviço também com algum policial que tem algum desvio de conduta, meu irmão, aí cabe a você... Se você, de fato, eu acho que acredito que você confia no nosso trabalho, você vai seguir a mesma linha nossa. É pouca ideia, irmão. Corrupção não tem vez aqui, irmão. Não tem vez, é... E chega um ponto também, viu, que... Assombração sabe pra quem é a parada. Se você não der margem... Por isso que eu falo aqui dentro da Câmara dos Deputados. Ninguém me oferece coisa errada. Porque sabe que não vai arrumar nada. É isso aí. Só uma vez, pra você ter uma ideia. Uma vez... Parou no Zanete, que é o chefe de gabinete, os hospitais pedem emendas. Sim. Aí você tem um determinado valor, você vai distribuindo pros hospitais, pras prefeituras. E tem um momento que acaba, porque é um X valor. Aí o cara chegou, representando um hospital. Falou, não, mas precisa me mandar um dinheiro pro hospital. Eu tava falando, não tem. Não, mas eu sei como é que funciona. Eu sei como é que funciona. A gente ajuda o deputado aí. O Zanete já cortou. Não chegou nem em mim. Ele me contou depois. Aí ele falou, não, aqui você não sabe como é que funciona. Aqui um deputado, não. O sargento foi diferente. Mas o que que ele quis dizer? Você manda do Zanete pro meu hospital, eu te devolvo. Então, sei lá quanto. Não deu mais, cortou por ali. Entendeu? Então, mas a maioria já nem chega. Vai oferecer dinheiro pra mim. Então já sabe que vai tomar no cu. Então a gente não tem esses problemas. Mas quando você é novo, pode ser sim, mas você já não pode dar margem. Já não dá margem. O cara começar, olha aí. Corta de cara. Vamos ganhar um negócio. Peraí, ganhar o quê? Ganhar o quê, né? Não, vamos ali. O cara tá... Não. Então, você já corta o cara. O cara já sabe. O que máximo vai acontecer, ele vai pedir pra trabalhar com o outro. Exatamente. No máximo é o cara catar e... Por isso que eu falo, as minhas equipes que eu trabalhei, P2, Polícia Rodoviária, que foram as fases mais operacionais, eu quando trabalhava na Rádio Patrulha, muitos anos atrás, também era em canqueira, era ir atrás. Mas fases mais operacionais, que eu tinha mais experiência de vida, P2 e Polícia Rodoviária, as minhas equipes eram doutrinadas. O cara que não se adaptava, ele já pedia pra sair. Não, eu vou trabalhar em outro canto, esse sargento é louco. E o cara que gostava já fazia questão. Esse Montagner, que trabalhou comigo muitos anos no reservado, ele falava pro comandante, né? Eu queria trabalhar na equipe do Faúr, porque ele tem um estilo que eu gosto. Então, é um cara que já vem trabalhar sabendo das suas particularidades, sabendo que você não é desonesto, que você surra vagabundo, que você... Ele já vem sabendo, não é um cara que, né? Manhã ou depois vai falar, pô, me fudi trabalhar com o sargento. Então, ele já não é obrigado a trabalhar comigo. Mas a partir do momento que ele vem, ele sabe como é que funciona? É pra fuçar, não tem horário. E eu não tinha horário. O meu horário era... Se o horário ia embora às sete horas da manhã, seis horas da manhã, eu tava fazendo cana, saía da delegacia... Hora pra entrar e não tem hora pra sair, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí